Olá, aqui é o Victor Palandre, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, dessa vez para analisar a Albumix, que é a albumina da Integral Médica. Integral Médica que é uma das maiores, talvez a maior marca de suplementos no Brasil, e ela tem uma gama gigantesca de suplementos muito bons, muito confiáveis, e a Albumix, a albumina, é uma delas, tá? Então vamos analisar aqui a questão do produto, tá? A gente tem a tabela aqui. Bom, 20 gramas da Albumina da Integral Médica entrega 15 gramas de proteína e 2 gramas de carboidrato, ou seja, tá na quantidade certinha, é o que se espera de uma albumina, porque se você fizer a vezes 5, né? Dá 100, dá 75 gramas, 75% de pureza. Tem algumas albuminas que entregam 85 gramas de pureza, então assim, a da Integral Médica não é a mais pura das albuminas, mas também não tá muito abaixo delas, tá? Então assim, é uma mudança que beleza, é aceitável. Uma vantagem da Albumix é que tem um mix de minerais, então tem cálcio, magnésio, ferro, manganês, cromo, iodo, selênio, né? E tem também um mix de vitaminas, eles colocaram aí vitamina B, do B1 até o B6, B12, vitamina C, D e E, então eles enriqueceram a albumina e tornou um suplemento mais interessante, até do ponto de vista dos micronutrientes. É uma vantagem, então também é um diferencial que eles entregam aí. Em relação ao valor, por ser uma albumina de marca, acaba sendo um pouquinho mais caro do que as outras albuminas sem marcas, como por exemplo, CP ovos, fit ovos, natur ovos, né? Que são marcas assim não tão reconhecidas pelos seus suplementos. Logo, vai de cada um, se você gosta da marca, você aceita então pagar um pouco mais pra ter a marca na sua casa. Se você não liga tanto pra marca, às vezes compensa economizar um pouco e pegar de uma mais desconhecida como uma CP ovos, fit ovos, que tem aqui na nossa playlist do canal, beleza? De toda forma, é um suplemento legal, aprovado e você pode estar adquirindo aí se você quer economizar até mesmo em relação ao whey, porque a albumina é uma proteína de alto valor biológico, de muita qualidade e acaba que sai bem mais barato do que o whey protein, né? O whey protein é mais gostoso, mais fácil de diluir e tudo mais, só que o preço é um pouco mais alto, né? Então se você quiser economizar a albumina, acaba sendo uma opção muito boa. Fechou? É isso então, um forte abraço e vou deixar o link aí na descrição pra você estar comprando a albumina ou qualquer outro suplemento que você quiser e te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.